Opa, eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do EmagrecerDeVez.com e autor do livro eletrônico bestseller EmagrecerDeVez. Uma pergunta que sempre fazem também é a questão de como eu faço para medir o meu progresso em emagrecimento de forma correta. Eu resolvi falar sobre isso porque eu sei que esse assunto é motivo de muita frustração que na verdade não deveria existir, ok? Porque as pessoas acabam confiando toda a medição do processo de emagrecimento com base na balança e esse é um tremendo erro. O peso total esconde muitas verdades que podem estar acontecendo por trás disso, ok? Eu quero explicar um pouco mais aqui. Mas falando do peso total, se você quer se pesar na balança para medir se você emagreceu ou não, tem três coisas muito importantes a se fazer, ok? Que eu vou explicar aqui, que é a questão de manter a medição sempre no mesmo dia. Mesmo dia da semana, sempre no mesmo dia da semana, sempre no mesmo horário e sempre na mesma balança. Tente manter as variáveis estáveis, ou seja, não mude as variáveis, não mude o horário, não mude o dia da semana, não mude a balança, para que assim você tenha um resultado mais confiável quando você subir na balança para tirar o resultado da tua semana, do teu mês, enfim, certo? A gente não quer se frustrar à toa, eu não quero que você se frustre à toa, certo? Agora outra coisa, outro segredo que também entra em conjunto para você poder avaliar um pouco melhor o resultado do seu emagrecimento é o uso da, vamos lá para a nossa palavra aqui, fita métrica. Mágico isso aqui, hein? O uso da fita métrica, tá? Eu estou cansado de ver gente que vai no site, tá? Emagrecediverso.com me fala lá. Rodrigo, olha, meu peso não mudou essa semana, mas eu vi que eu perdi medidas no quadril, perdi medidas na perna, no pescoço, enfim. As medidas falam muito mais do que o peso em si, tá? Porque o peso, ele pode ser influenciado muito facilmente por a questão de armazenamento de ligas no corpo, enfim, tá? As medidas vão te dar uma outra perspectiva dos resultados. E o que eu recomendo realmente é que você use o peso total sim, e use também a fita métrica, tá? O melhor seria ainda você medir a questão da porcentagem de gordura corporal e tudo mais. Mas não precisa complicar tanto se você quer começar de forma simples, ok? Então fita métrica, tire as suas medidas e use também dessa técnica de manter as variáveis sempre fixas quando você quer pesar na balança para ter uma ideia do seu peso total, ok? Então se você gostou desse vídeo, vá no emagrecediverso.com, coloque seu e-mail lá que você vai receber mais de 20 vídeos sobre o assunto que pode mudar a sua vida completamente em relação ao emagrecimento e boa forma, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!